Boa tarde pessoal, eu sou o André Almeida Rocha, quem já assina o canal já sabe, sou baterista e percussionista e existe um motivo muito importante para a gravação deste vídeo, desse exato momento. Nesse exato momento da minha vida especificamente, eu estou muito envolvido com os temas de autoconhecimento, espiritualidade, espiritualismo em geral, formas diferentes de vivenciar a espiritualidade, o contato com Deus, enfim. E este canal então vai abrigar alguns vídeos nos quais estarei tratando sobre estes temas. E uma das séries de vídeo que eu pretendo iniciar neste ano de 2016 vai abordar um tema chamado Desconstruindo o Monge. Ora, o que seria Desconstruir o Monge? Bom, seria desconstruir alguns conceitos internos que normalmente nós, espiritualistas, das mais variadas vertentes e linhas, todos aqueles que têm algum tipo de fé, costumam construir e na verdade não são interpretações tão corretas. Às vezes a gente acaba tomando como verdades absolutas certos conceitos religiosos e que na verdade foram criados por homens e, enfim, acabam nos atrapalhando um pouco em nossa caminhada. Acabam nos atrapalhando um pouco em relação à nossa verdadeira vontade, que é o verdadeiro motivo do porquê nós nascemos neste momento no plano terrestre. Bom, para comemorar esta nova fase, eu gostaria de pedir, com a permissão de vocês que estão assistindo o canal, eu vou cantar uma canção de uma das linhas de um banda que costuma trazer redirecionamento, linha do povo do oriente. São João Batista São João Batista e vem minha gente Vem chegando com o povo do oriente Oi salve a fé, salve a caridade Oi salve todo o povo de um banda Oi salve a fé, salve a caridade Oi salve todo o povo de um banda São João Batista São João Batista e vem minha gente Vem chegando com o povo do oriente Oi salve a fé, salve a caridade Oi salve todo o povo de um banda Oi salve todo o povo cor de rosa Oi salve todo o povo de um banda Pegaram né? É, talvez eu grave mais alguns vídeos também dentro da temática do ASMR Portanto, sejam bem-vindos à nova fase do canal Tchau! 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 Tchau!